Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, pela graça de Deus. Começando mais um vídeo aqui para o canal, pessoal. Vou estar dando a organização aqui em casa, né? E vou lavar meu banheiro, vou até para lavar, porque o Felipe vai colocar a porta do banheiro hoje, aí eu já vou lavar o banheiro, certo? Hoje o meu tio está aqui, veio com o Felipe de Marinho de Lazinho. Tá onde, Lazinho? Oi! Ele está aqui com a gente hoje, é o meu tio, é o Chantilazo. Ele veio hoje do Marinho, mas o Felipe e a Caroline, que estavam para lá também, desde ontem. A gente vai organizar aqui a casa, o Chantilazo vai passar um dia aqui com a gente, né Chantilazo? É. Então é isso, gente, bora lá. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo está certo. Eu acho que eu pertenço na luz. Não sei o que está acontecendo, mas algo está certo. Oi gente, vou mostrar aqui pra vocês umas comprinhas, tá bom, que eu fiz Peguei aqui uma serrinha de unha Peguei aqui, gente, seis carnes de hambúrguer São seis, é porque elas estão grudadas, gente Peguei uma farinha de milho, certo? Peguei um extintor médio de mortandela Seis salgados, estão meio amarrotados devido à viagem, certo, gente Peguei aqui dois sucos desse aqui, capo, no sabor maracujá Carolina está amando esses sucos Peguei aqui três quilos de arroz Esse arroz aqui eu achei, que é o que a gente usa aqui em casa Foi pouca compra, gente, bem rapidinho, certo? Isso aí ainda é da outra porta, né, né? Ficou pregado aí o pedaço da porta, ficou com o fim com o meu A casa não estava tão em desordem, deixei de dar uma rascrença, já estão por aqui Aí já estão começando a bagunçar Dá pra tirar Aí tem roupa aqui, essas roupas eu vou tirar aqui, daqui Brinquedo espalhado pelo chão, né, Carolina? Ó, aqui já está tudo bagunçado Eu vou arrumar isso aqui, limpar tudo Tem pão aqui, que ela nem comeu tudo, ó Tomou um soquinho Carolina está aqui, né, mãe? Ela estava febreu hoje, gente Mas ela já está medicada Essa gelatina eu vou fazer hoje Eu tinha... Ela estava guardada E eu nem lembro, gente Eu tenho uma mania de estar guardando as coisas Dentro do depósito aqui, ó Aí tem essa e tem uma de framboesa, se eu não me engano, aqui dentro E o depósito dos biscoitos da Carolina Aí, como eu mexi nesse depósito aí hoje Aí eu peguei e tirei Vou fazer hoje, certo? Enquanto eu estou lembrando Então já coloquei aqui, faz pra mim ver Tá, gente? Tá lontando aqui Esse aqui é bicarbonato caseiro Que eu coloquei no banheiro Coloquei sabão líquido também Que eu vou... Eu coloquei água Aqui o banheiro está bem sujo, gente, ó Aí eu já coloquei sabão aí Água sanitária, bicarbonato Tudo aí no chão já Pra eu me esfergar e limpar O vaso também Vou esfergar o vaso E é isso Vou tirar aquele tapete que está sujo ali, ó Vou trocar o saquinho do lixo Vou limpar tudo aqui Ó, gente, a colheita de hoje Aqui quebrou, não foi, né? Que bom Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aqui tá salzando, gente. Tá bem quente hoje por aqui, muito quente mesmo. Aqui em casa, gente, todo mundo já almoçou, né? Tem a louça do almoço, né? Que eu ajeitei almoço e pós-almoço, né? Pra lavar, certo? E tô pensando em passar o pano na casa mais tarde. Não vou passar agora já, já, mas mais tarde eu passo. Porque o chão tá precisando passar o pano, gente, porque aqui tá neve de poeira. Acho que em quase todo canto, né? E o Felipe, eu não tô certeza se ele vai colocar a porta hoje, né? Porque eu não sei se o meu pai trouxe a foradeira lá do trabalho. Porque se ele... A foradeira é dele, mas como ele tá trabalhando, aí eu deixo lá onde ele trabalha, gente. Aí, enquanto ele não termina o serviço, ele não traz, né? Aí eu não sei se ele terminou ou não, se ele trouxe ou não a foradeira. Daí o Felipe só vai colocar quando a foradeira estiver aqui em casa, né? Vou passar pano, vou lavar a louça do almoço. Ah, tem uns papel aqui. A Carol lá em picotou, gente, ó. Era o papel de presente que tava a roupa que ela ganhou, certo? Aí ela picotou todinha ali no chão, certo? Eu vou limpar. A Carol lá em picotou. Ó, gente, troquei de roupa porque a gente tinha tomado um banho, né? E aí fiz a merenda aqui da tarde, né? Fiz umas bruruacas aí, vocês viram. Bruacas. E aí, agora eu vou pra louça aqui, lavar toda essa louça aqui, que no instante aumentou, né? Essa é a louça que eu tava fazendo almoço, ajeitando almoço e pós-almoço e da merenda da hora da tarde, né? Aí depois, gente, eu vou tá limpando o chão também. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Eu não vou colocar o celular aqui, gente, porque esse negócio aqui tá meio mole, ó. É um suportezinho que o Felipe fez pra colocar celular quando eu tiver lavar a louça, né? Mas aí, ó, tá muito mole e eu tô com medo de colocar aqui, mas ela vai cair dentro da pia com água, né? Que eu vou colocar água aqui. Olha o tanto de louça aí que aumentou, gente. Olha, gente, eu vou lavar essa louça e já volto com vocês, tá bom? Gente, ó, lavei toda a louça, limpei a pia, tudo certo por aqui. Aqui é meu aguador, gente, planta, certo? Eu vou já tá aguando minhas plantas porque falta só isso, mas não vou gravar pra vocês, tá bom? Falta só água minhas plantas, que tudo ok, gente, ó. Limpei o chão, tudo. Lavei a louça aqui, ó. Acabei, gente, de passar o pano na casa, certo? Aqui é o resto da comida que sobrou, né? Deixa eu ver se o celular foca, gente. O resto da comida que sobrou, ó, quase escurecendo por aqui. Nem parece, mas tá, viu, gente? Tá quase escurecendo, tudo limpo, tudo ok, certo? Aqui ainda tem brulhaca, né? Ó. Desconeu. E essa panela aqui, gente, coloquei aqui porque eu vou entregar a mãe, que é de lá. Certo, gente? Ó, gente, o chão todo limpo, casa ok, gente. Tudo organizado. Só não aqui, gente, que isso aqui só vai acabar no dia que eu terminar de lavar a última roupa daí, gente. Mas, ó, tudo ok. Carolina acabou de acordar agora, gente. É, o quarto dela, essa rede aqui, gente, é porque o meu tio, como ele vai ficar aqui, né? Esses dias aí eu armei aqui a rede, né? Pra ele dormir aqui, né? Aqui é a mochila dele, certo? Os brinquedos da Carolina, eu botei lá tudo dentro do tambor, certo? Passei pano também, tá ok aqui. Coloquei tapetezinho limpo na porta do banheiro. O meu quarto, gente, esse pano aqui... Pano não, tapete, gente. Vou colocar aqui, certo? Mas tá, ó, gente, ok também, né? Só falta guardar as cores da mochila que eu acabei não guardando ainda, gente. Porque eu terminei de limpar a casa agora, certo? Olha ali, gente. Olha a lua. Que belo. Que bela. Certo, gente, ó? A lua. Vou já fechar a janela que vai já chegar a Moriçoca. Aqui tá tudo ok. Gente, ainda pode colocar só os perfumes aqui, né? Aqueles que estão na mochila, que eu não guardo aqui. Gente, isso aqui é a nota daquelas comprinhas que eu mostrei aí. No começo do vídeo, certo, gente? Aqui foi o total de tudo que deu. Deu R$30,88, certo? Na verdade, foram R$37. Ou R$31, gente. R$31, não. R$37 mesmo. Uma coisa assim. Porque eu comprei R$6,00 de salgado, né? Mas aquelas compras, gente, não foi de hoje. Foi de ontem, certo? Como eu não tinha gravado pra mostrar elas, aí eu mostrei elas hoje. Tá bom? Aí... O banheiro, gente, o Felipe colocou a porta, graças a Deus, gente. O banheiro tá novamente com porta, porque não existe coisa melhor, é banheiro com porta, certo, gente? Aí, já mostrei, né? O banheiro tá tudo limpo, tudo ok. Coloquei toalha lá no lugar, tudo certinho, tudo tão cheiroso, gente. O banheiro, graças a Deus. Gente, são R$5,00 e 41h da tarde agora, quase noite, né? E... Eu vou... Agora, gente, enquanto tá um pouquinho claro, eu vou lá fora, eu vou aguar minhas plantas, tá bom, gente? Pra encerrar aqui por hoje, né? Se for, preciso fazer alguma jantinha mais tarde, eu vou fazer, né? Porque ainda sobrou comida. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Deus abençoe a cada um grandemente. Inscreve no canal que a gente tá chegando pela primeira vez. Para lá, né? Então, um pouquinho febrinho, gente, ó. Ative o sininho das notificações pra ser notificado quando eu colocar vídeo novo, né? E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Tchau!